Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento. As margens do rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica. Rua interna pavimentada. Rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento. As margens do rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 679-8152-5079. Construa sua felicidade aqui. Começa agora pela Cultura FM e TVCHD. RCE de Negócios com André Milton. Olá, esse é o nosso RCN Negócios pela Cultura FM e TVCHD. Hoje eu recebo Toninho, Toninho da Terra, proprietário da Terra Imóveis. Toninho, obrigado por estar aqui comigo, meu amigo. Eu quero agradecer, André, desse convite, dessa oportunidade. Estar falando com o seu telespectador, o seu público, né? E também aqui aproveitar e deixar um abraço e parabenizar pelo aniversário do nosso chefe maior aqui, o doutor Rosário, né? É, o doutor Rosário comemorou aí, mais um dia da semana. Meu amigo. Coisa boa. Toninho, você é de Três Agoas e filho de comerciantes, né? Foi na infância e seus primeiros contatos com o comércio? Como é que foi? Tem uma coisa que você escolhe pra você ser um profissional. E tem uma coisa que quando você começa, desde a infância, é o pai que te obriga ali. Então, no meu caso, foi assim. Já nasceu naquilo. Sim, no balcão. É, meu pai tinha armazém secos e molhados, a gente chamava secos e molhados na época, né? Um armazém e tinha uma loja de tecidos, armarinhos, confecções. E com nove anos de idade, eu comecei a ficar ali, acompanhar meu pai e tomei gosto pra coisa. Isso é bom pra criança, né? Você já vai vendo, tendo noções de comércio, de conto, de negócio, de mexer com pessoas, desinibe, não é isso, Toninho? É. É isso daí que eu fico olhando hoje. Se pra mim fez bem, é igual tomou um remédio, fez bem pra mim, eu receio pra você. Só que eu vejo como eu fui criado e eu me profissionalizei bem rápido e aprendi a lidar com o comércio. Eu fico olhando, né? Várias pessoas que são proprietário, comerciante, empresário e nem pode colocar seu filho pra trabalhar. É, é outro tempo. Esse é difícil, eu fico olhando, nossa, pra mim deu certo, né? Eu fico achando errado, mas a lei, nós temos que cumprir a lei. Toninho, de forma resumida, até você chegar no ramo imobiliário, que nós vamos falar dele, né? De forma resumida, o que você chegou a atuar na vida aí, principalmente no comércio, que parece que foi grande parte da sua vida, foi no comércio, né? É, minha vida toda foi no comércio. É o que eu aprendi que não faz. Você já fez aí pra gente saber. É a lista cumprida. Por isso que eu falei de forma resumida. É um grande, grande, grande. Eu vou resumir. É, eu trabalhei com vendas de tratores, né? Antigamente é a CBT, Companhia Brasileira de Tratores, né? Inclusive acabaram com essa empresa. Numa época que Terezagoas era eminentemente, vivia da pecuária, era uma atividade rural principalmente, né? Terezagoas, ela foi contemplada, na época, com um projeto muito grande que chamava Polo Centro. É um incentivo ao desmatamento do cerrado, né? Ali o governo incentivou, né? E essa verba veio pro Centro-Oeste e ela veio pra um juro subsidiado, baixíssimo, onde você adquiria, comprava o trator, né? É, formava o pasto e ainda o governo, né? Ajudava você a comprar o gado. Então, quer dizer, dava tudo, né? E eu cheguei na época, na época eu vendia trator, eu acompanhei isso, os projetos, que eram feitos no Banco Brasil. Eu protocuei vários projetos lá e acompanhei, porque o trator tava na venda junto do projeto. E eu ficava olhando, verificando aquilo, falei, nossa, deu tudo. E como que pagava-se o financiamento? Subsidiado. Carência de dois anos. Ué, dois anos, já nasceu o bezerro. A própria atividade pagava. A própria atividade pagava. Não vi nenhum pecuarista, nenhum proprietário de área na época, falar assim, eu tive que vender minha fazenda por causa do empréstimo. Olha só. Não houve isso. Foi muito bom. Aí você pegou carona, então, nessa época e atuou com trator. Com tratores. E depois? Aí, plantadeiras, né? New Hornet, que eu vendia, cheguei a vender até no Chapadão. Vou resumir. Resumiram. Você pediu pra resumir. Aí depois saí de tratores, fui vender máquinas e imóveis pra escritório. Ah, tá. Então, quer dizer, mobiliar o escritório. Então, você monta um escritório, você chama a loja que vende material pra escritório. E eu chegava lá, vi o seu projeto. E aí, vendia arquivos, né? Usava... Mesa, cadeira. Mesa, cadeira, máquina de escrever, copiadora 3M, tudo. Aí deixava aqueles arquivos de mesa que usava muito, de ficha, de acrílico, né? Então, tudo isso aí. E devia ser uma época que devia estar chegando na cidade médicos, advogados, engenheiros, empresas. Todo mundo precisava montar seu escritório. Eu vou citar alguns nomes. Vamos resumir os nomes. Pode ser. Consultório do Dr. Bonini. Grande Dr. Bonini. Dr. Edson, Dr. Domingos, Dr. Jairo, Dr. Carlos Nery. Vou parar aí, né? Tá bom. Quase todo mundo acabou equipando com você. É, todos na época. E eu que equipava, porque era conhecido, conhecia toda a família e os médicos daqui. Então, fui vendendo um escritório médico e escritório de contabilidade do João Bessor, de todos. O escritório próprio Miguel Tabox, né? Que fez um prédio do outro lado da linha, chama do outro lado da linha hoje, na avenida, também imobilier e vários. Você chegou a ir trabalhar com comércio até em São Paulo, né, Toninho? Sim. Depois, foi assim. Depois, em 1976, eu prestei vestibular e resolvi ir pra lá trabalhar e estudar. Em 1976. Fiquei em Campinas, né? Fui morar em Campinas e trabalhei na Sharpe. E como a Sharpe tinha São Paulo e Campinas, eu ficava um pouco em São Paulo e em Campinas, né? Então, eu tive mais um conhecimento de São Paulo. Mas, antes de mudar pra Campinas, trabalhar em São Paulo e Campinas, não vamos nos esquecer que é a história do meu pai. Eu, com nove anos de idade, ia fazer compra com meu pai em São Paulo. Na Zé Paulina, na Oriente, na 25 de Março. Ah, sim. É do ramo de tecido, né? É do tecido e aviamentos. Então, o teu contato com São Paulo começou de milinotes. De milinotes. E é de trem. De trem. Que legal. Então, quer dizer, essas histórias... Então, quer dizer, eu tô ligado ao comércio desde a infância. Né? Então, isso vem e eu só tenho que agradecer isso do meu pai, né? Porque isso daí me trouxe o quê? A estabilidade profissional e comercial e me ajudou muito. E eu tenho só que agradecer. Toninho, nessa época, Trezagoas devia ter uma característica, pensando agora na história da expansão urbana, né? Devia ter uma característica que a cidade tinha, uma cidade pecuária, que respirava área rural, etc e tal. E coincidiu nessa época que você estava em São Paulo, também com o início da expansão urbana de Trezagoas. Fala um pouquinho desse momento seu e como é que era a característica e esse início da expansão urbana em Trezagoas. André, eu já te falei, eu acho que eu tenho... Eu sou meio chinês. Eu gosto de copiar. Então, eu andava ali em São Paulo, Campinas, e eu comecei a ir para o interior, atender uns clientes do interior de São Paulo. Eu ia em Sorocaba, fazia ali a Daffern do Brasil, ao Pargatas, ia em Votorantim, do André Hermes de Moraes. E eu já fornecia produto para eles, vendiam lá, um equipamento para o escritório e isso. E ali eu ia para Piracicaba e Itu, na loja 100, né? Sorocaba também fazia a Druris Whisky e a Luiz Queiroz lá em Piracicaba. E aquilo lá, eu olhava a expansão, porque ali começou os loteamentos, né? E... Você ia observando aquilo? Ia observando. Aquilo, eu comecei a me ligar, quer dizer, estava na área da venda, sempre vendendo. Então, por que eu não fazer um loteamento em Três Ragoas? Porque praticamente não tinham loteamentos na época, era mais simples. Mais simples. Então, eu comecei a olhar aqueles loteamentos lá, Piracicaba, Sorocaba, Itu, e comecei a observar aquilo e fui verificar aquilo. E em 1979, 80, eu voltei para Três Ragoas. Já com a cabeça de... Aquilo que você estava olhando lá, por que não na minha cidade? Isso. Tá. E aí, como é que foi os primeiros passos aí? Primeiros projetos seus aqui? Bom, cinco meses que eu cheguei e eu fui convidado pelo Antônio Falco, meu amigo, né? Teve aqui comigo? O Júlio Zufro. É, teve? Teve. Meu amigo. Teve aqui... Aí, eles me chamaram participar de um plantão de venda do Júlio. Jardim Alvorada, que é lá na Alvorada, depois do Parque de Exposição. E eu comecei a participar com eles na venda e cinco meses depois eu resolvi montar minha empresa, né? Que é, por cinco meses, e eu montei em 1980. Cheguei em 79, agosto de 79, e em 80 eu montei minha empresa já. Aí, entrei no setor de loteamento e vendas. Antônio, naquela época, a gente via provavelmente muitas dificuldades, tanto para o empreendedor, para as construtoras e tal, como a dificuldade de renda para o próprio cidadão, né? Hoje, a gente assiste vários e vários bairros que nasceram lá atrás, recebendo a infraestrutura depois de muitos e muitos anos, né? Como é que você vê isso tudo, esse contexto? Você que começou e enxergou isso lá atrás, as dificuldades também que eram lá atrás, com esse desenho hoje dessa infraestrutura estar chegando depois de tanto tempo. Vou fazer uma comparação. Vamos falar de Arapuá aqui. Arapuá. É um pequeno. É, se você for hoje numa cidade igual a Arapuá, igual a inocência na época, e chega lá e fala, hoje, vou fazer um loteamento aqui com asfalto, com drenagem, com esgoto, aquilo ali você vai acrescentar. Se você investiu, vai pôr no preço do lote. Entendo, lote. Mas, eu fiz isso. Mas, cadê o comprador? Alguém vai pagar o que custou, né? Isso, não tem condições. A parcela é muito alta. O que aconteceu em Travagoas, na época, atendia, era o social. A prefeitura torcia o empresário vir e fazer investimento. Por quê? Para a prefeitura também, poder público municipal, era difícil fazer a rede de energia e água. Água e energia com qualquer loteamento que fosse mesmo da prefeitura. O que tinha na época eram mais loteamentos sociais, feitos pelo poder público. Não. Ah, tá. Pelo loteador, pelo investidor do setor imobiliário. Bom, deixa eu ver se eu entendi. A renda era baixa, mas a cidade precisava começar a crescer. E aí, era um contexto que hoje a gente começa, talvez, a entender. Que se eu obrigasse o empreendedor a fazer asfalto, drenagem, piscinão, toda a infraestrutura que hoje existe, não ia ter comprador para o que custaria fazer tudo isso. É isso. Vamos citar o nome. Quem fez loteamento em Travagoas? Fala assim, Travagoas, morador de Travagoas, que investiu e realizou esses loteamentos, que atendeu a necessidade do município. Carlos Nourizouque, Parque São Carlos. O Zé Lopes, que foi prefeito, fez loteamento também, bem antes, que era topógrafo. Então, se pegar os loteamentos antigos, Rafael de Aro, São Manoel Fontes Fernandes, Jardim Onís, Júlio Zulfo, do Jardim Alvorada. O Jardim Alvorada tem mais de mil lotes. E aquilo, como que é o Alvorada? Água e energia. Água e energia. E a prefeitura e o município e até os moradores da Agôs aplaudiam quando saía um loteamento desse. Entendi. Porque era necessidade social. E o poder público não tinha como levar isso naquela época. Era muito difícil. Tanto é que nós tínhamos a rede de abastecimento de água, água, entre a Agôs. Teve que terceirizar. Teve que passar com a Sanessu na época. E agora a gente chega, por exemplo, depois de praticamente aí, às vezes, 20, 30 anos de um loteamento desse instaurado, a gente já começa a ver chegar o seu asfalto, chegar a sua drenagem. Deve ser uma alegria para quem também está há muitos anos lá contribuindo com a cidade, né? Isso. Mas isso daí é que eu parabenizo também o prefeito Guerreiro porque passaram-se vários prefeitos e cada prefeito tem o seu projeto de administrar. E os outros prefeitos investiram, sim, na saúde, em outros setores, em outras necessidades do município, da cidade. E você não dá como atender tudo. A receita, entre agora, é muito pequena. Então, você tem que direcionar as necessidades. E os prefeitos fizeram necessidades. O Guerreiro hoje, ele viu que tinha uma necessidade de urgência em construir essas infraestruturas. drenagem, esgoto e asfalto nesse loteamento. Por quê? Esses loteamentos, quem que adquiriu, ele pagou na época para o loteador. Claro, o loteador é um empresário que está investindo e quer receber. E ele investiu água e energia. E o adquirente, na época, vamos falar um pedreiro, uma lavadeira de roupa, porque tinha muito. Naquela época não tinha máquina de lavar roupa. Então, tinha que contratar a lavadeira. A lavadeira comprou terreno, o servente pedreiro comprou terreno, naquelas condições que favoreciam ele. Aí ele adquiriu esse lote. Mas há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, ele adquiriu e começou a pagar o seu IPTU. Pelas melhorias. Então, o município faz isso. Ele vê a necessidade do contribuinte. O morador ali, ele é um contribuinte. O prefeito é o gestor. E o prefeito tem que ver as necessidades do contribuinte. E o guerreiro, volta a falar, está de parabéns, que ele direcionou a essa necessidade gritante e que é de direito também de quem adquiriu o lote. Muito bom, Toninho. Toninho, 3 Agosto tem um crescimento muito discreto em construção de prédios. Nós temos alguns prédios e tal, mas é discreto esse crescimento. Hoje a gente está com duas torres saindo como lançamento, sendo lançadas. E você atuou nesse setor em 3 Agosto, talvez foi um dos primeiros a atuar. Como é que foi esse início? Como é que foi isso? Como é que você vê esse mercado? É, me chamaram de louco. Já cheguei aqui com um papel, mostra um prédio de 13 andares, e com intenção de construir esse edifício. Imobiliária minha tinha o quê? Dois funcionários. Uma esquina... E tinha prédio, né? Não, não tinha difícil. Ah, então foi o primeiro prédio. Então eu sou pioneiro. Hum, tá. Então, aí eu cheguei com um projeto de Londrina, do arquiteto Ueda, do edifício Ipanema, que é na Rua Paranaíba, no centro. Três andares, um por andar. Aí chega, no primeiro momento, já querendo construir um prédio aí de um por andar. Ué, você... Dá, dá doido. Mas aí eu já tinha um... Eu já sabia que eu era meio louco um pouquinho mesmo. Sempre trazendo alguma ideia de fora. Eu não achei ruim com ninguém, porque eu tinha consciência. Eu já era um cara consciente. Aí eu falei, vou fazer sim. Bom, pra fazer alguma coisa, você tem que procurar as pessoas que acreditam em você ou você tem alguma coisa comercial que deu certo com ele e aí você acaba explicando o que você pretende. E eu procurei o seu Júlio do Frigotel. É pro seu Júlio. Gerador de muito emprego. É um frigorífico grande na cidade. E contei. Aí ele falou, acredito em você. Falei, poxa. Achei um pra acreditar. Mas eu preciso você comprar agora. Quer dizer, aquele projeto. O papel. Ele falou, onde vai ser? Falei, aqui, ó. O Carlos Nunesuk. Tem um terreno na esquina da Paranaíba. É uma casa velha. Ele me autorizou a demolir e fazer o prédio ali. E na permuta do terreno, a construção, ele quer um apartamento. Já fiz o contrato com ele. Vamos fazer. Foi então, tá certo? Então tira três pra mim. Eu não acreditei. Já foi o ponto a três. Aí eu pego, né? E não era muita gente pra comprar um produto desse na época, né? Três pessoas. Mas você tinha o poder que existia o alto. Tá. Aí é um outro público. Aí eu vendi. Depois fui vender um Clóvis Paro da Máquia de São Paulo. Eu já tinha vendido máquinas e imóveis pro doutor Tovar. O doutor Tovar comprou um pra sogra. Tá. Então aí foi. Vamos. Nós combinamos no resumir, né? Então eu... Ali foi o primeiro edifício em Traguas. Nós começamos a obra. E graças a Deus tá pronto. Demorou. Porque é muito difícil. É complexo. É complexo. É complexo. Mas não se vê falar num defeito dos prédios que eu fiz em Traguas. Que eu fiz, não. Que eu intermediei e vendi. E fez foi a construtora, né? Uma fiscalização muito rigorosa. Porque esse sistema de construção era de condomínio. Você, eu e outros decidiam quanto que ia pagar por mês. Não era construtora. Entendi. É um sistema que funcionou. Bom, depois de algum tempo... Bom, aí, só cumprimentando rapidinho. Aí eu fiz o edifício Itamaraty, que o terreno era de Sovadiga atrás do Hotel Traguas, na Avenida Lachá. Vendi, né? Ali. E o Paraty, que é na Olinto Mancini. E o Diplomata, que era onde a minha imobiliária, na Bruno Garcia. Eu demoli o prédio, o prédio antigo. E eu, o Taís de Arantes, começamos a levantar o prédio, que é um prédio comercial. Então, você começou tudo isso aí? Comecei. Então, de edifício, sou pioneiro. Que beleza. Bom, nós vamos falar... A gente fala edifício, mas é construção vertical. Porque eu constru... Loteamento é horizontal. Aí eu enjoei de loteamento, falei, não, para aí, eu tenho que fazer vertical. Vertical é construção. Então, construção verticalizada em Entre Arragoas. E eu que comecei. E também recebi uma crítica da Secretaria da Cultura na época. Não vou contar o nome, é amiga, tudo. Amiga. Falei assim, vim aqui conversar com você, Toninho. Pode falar. Sou sua amiga. Vou fazer uma crítica. Você está fazendo o prédio ali, 13 andar. Você vai estar desconfigurando a cidade. Está desconfigurando. Nossa cidade é uma cidade plana, bonita, tem uma topografia linda, uma rua bonita. Vai ficar feio esse prédio. Eu falei, concordo, mas já comecei. Não dá para voltar mais atrás. Minha amiga falou, foi lá brincar, mas não era verdade. Toninho, depois de algum tempo, nasce praticamente um bairro, uma região inteira, onde você teve uma atuação muito importante e diferente. E é um bairro muito importante para nós, que é o IP. Nós vamos falar um pouquinho da história do nascimento do IP, mas vamos falar depois do intervalo. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica, rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote, Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079. Construa sua felicidade aqui. Estamos de volta ao nosso RCN Negócios, falando com o Toninho da da Terra. Toninho, primeiro bloco a gente falava sobre o bairro dos IPs, teve uma participação ativa sua, né? E aí em alguns bairros a gente consegue observar casas melhores, casas com construções maiores e alguns casas com construções mais simples, mais modestas, tem mercado para tudo, né? Isso acontece por acaso, né? Ou existe alguma estratégia para direcionar para um nicho ou para outro, né? E depois me fala como é que foi a história do crescimento aí dessa região. Bom, loteamento, eu já trouxe um pouco da experiência que eu falei com o Sr. Cheney, eu olhei como que já estava sendo feito nos grandes centros. E eu cheguei aqui já com uma ideia diferente. O IP, eu sou muito amigo do Ataíde até hoje, nós começamos o loteamento, já estamos no quinto loteamento agora. Nós vamos lançar o IP5, né? Só falta colocar energia elétrica, mas nós já estamos providenciando. Então, é o quinto loteamento. Ah, vai vir mais um IP aí. Mais um IP. O loteamento, você tem que identificar a tendência. Onde o IP, tem a avenida que saiu, que era o contorno. Porque os veículos passavam na Olinto Mancini, pegava Filinto Miller, Clodoaldo, não era Clodoaldo ainda, para ir para Campo Grande. A linha era ali. E a linha que eu falo. O trajeto para Campo Grande. Isso. E o trajeto para Campo Grande mudou, né? Quando mudou, Ataíde tem a fazenda ali, atravessou o trilho, voltou para o lado dos trilhos, iniciava a fazenda dele e ele me chamou para verificar se tinha viabilidade de fazer algum empreendimento lá. E nós começamos ali. Então, a fazenda do Ataíde é onde está, iniciava, onde está aquela firma de caminhões da Volkswagen ali. Tá. E nós iniciamos o projeto, começamos com 200 lotes, né? Esse daí, que é a pegada. Você faz a amostra. Começa um pouco mais devagar. A amostra. Não tem aquele negócio de você chegar num restaurante e o garçom fala assim, esse aqui é brinde, você não quer degustar? Você degustar. Fala, me dá outro. Para mim, eu ia ter que pagar, não é? Teste drive com o carro. Teste drive. Foi o que nós fizemos. Faz 200 lotes. Vamos fazer um teste. Construímos. Nós construímos uma casa até um padrão diferenciado lá no início. Nós construímos. O cliente veio e balizou e falou, olha o tipo de construção que vai ser aqui. Nós faltamos tudo antes de vender. Tudo asfaltado com energia elétrica, iluminação pública. Lançamos. Mas o segredo também, que você está me perguntando porque... Você tem estratégia, né? Estratégia de criar um padrão. Isso. Porque ali está aberto para qualquer um comprar e construir o tipo de construção que ele quiser. Ele adquire o lote e ele constrói. Por que o IP saiu meio que parado a construção? Meio nivelado. Que a entrada do lote seleciona. Hum, tá. A entrada do lote. Então eu vou parcelar o valor do sinal da entrada. É que é onde você seleciona se você quer trabalhar com o público com a construção mais simples ou mais... Um grau mais elevado. Exatamente. Eu acho que eu já contei. A cerveja na mesa lá no Barujá é um valor. A cerveja em Santos, na praia Santista, tá? É menos da metade do valor. Aonde a pessoa chega com os amigos, senta... A cerveja, quanto que é? Dez reais. Fô lá em Santos, eu vou tomar dois. Três reais. Aqui não. O público também... Está aberto para todos. O loteamento está aberto para todos. O público é selecionado pelo preço da cerveja na praia. O preço da cerveja na praia. Ô Beto, você paga o quê? Uns quinzão lá em Juqueir? Quando você vai? Não. Ô Beto, eu te faço essa pergunta. É igual você. O que você vai fazer com duzentos reais para comprar roupa na Oscar Freire em São Paulo? Não adianta ir. Então, a rua... Está aberta para todo mundo. Está aberta para todo mundo. Mas se eu quiser tomar cerveja a dois reais, eu tenho que ir em uma praia... Isso. Foi a estratégia que nós usamos para o IP. Na época, foi uma coisa diferente, né? Acho que até hoje, você fala isso, alguns loteadores não entendem isso. E foi a estratégia nossa e continuamos com esse propósito. De fazer um loteamento e quem seleciona é o dinheiro. Então, deu certo. Interessante. E assim, surgiu algo interessante também ali, que se não me engano foi a VCP, antiga Fibra, que hoje é a Suzano. Ela construiu, quando ela chegou, um número grande de casas naquele bairro. Imagino, talvez, porque ali o contorno já levava também ao caminho da sua, a logística, né? Qual que é a força? Como é que foi isso, se realmente aconteceu esse movimento da Fibra, da VCP na época? E como é que você vê a força da indústria nesse setor imobiliário? Olha, a indústria foi alavancada do setor imobiliário em Trajagoas. Porque aqui em Trajagoas, você já apontava qual que é a fonte de renda em Trajagoas. Nós tínhamos o que? Era Matosu. Que hoje é a Cargill, né? A usina. A CESP. A usina, a CESP, os cespianos aí, os empregados. E a pecuária, né? Que era bem ativa e tudo. Então, Trajagoas girava em torno disso. Da pecuária, da CESP, da Matosu, e cerâmica, né? Os pequenos. A única maior era Matosu. Hoje é Cargill. É. E depois veio essa alavancada. Né? Da construção da celulose. E da celulose, já era uma promessa, né? Que vem vindo, né? O plantio veio antes, tudo. E a expectativa era muito grande. Já tinha expectativa nisso. Né? Nas indústrias celulose. E aconteceu. Né? Se vem mais o dourado, né? Mais a fibra. Então, alavancou mesmo o setor. E vem as necessidades. Onde tem indústria, tem trabalhador. Onde tem trabalhador, tem que morar. Né? E aí veio. E nós, o setor imobiliário, se preparamos para isso, sim, tá? Porque foram feitos vários cursos. Aqui o Cresce ajudou muito. A formação de corretora de imóveis, tá? Então, nós temos hoje aqui em Tragoas, uma grande equipe de corretor credenciado. Que é corretor no nível de atender pessoas que vêm de fora. O empresário aqui é bem atendido, com confiabilidade. Os corretores de Tragoas estão de parabéns. A VCP, na época, comprou o quê? Construiu umas 150 casas dali, mais ou menos, não foi? Eu não tenho um número certo, André. Mas, eu acho que foi daí pra mais, viu? Porque eles construíram também, na época, no Alto Zipê, né? E ficou a diretoria. Ah, tá. O condomínio também. O condomínio também, mais os lotes para os trabalhadores. E eu gostei de uma frase do bate-papo nosso. Você falou que indústria tais indústria, né? É a expectativa agora que a gente tem com essa vinda da UFN3. Que se sair também é outro marco que a gente teria, né, Toninho? Essa indústria de hidrogenados, né, de fertilizantes aí, nós somos deficientes no Brasil, desse produto. Nós importamos isso demais. E isso daí era pra sair com um regime de urgência isso daí. E além dessa indústria da UFN3, que eu confio e tenho quase certeza vai sair sim a indústria, ela traz as fornecedoras e produtos pra ela. Vai vir aí mais umas oito ou dez subsidiárias que vêm abastecer a indústria, né? Precisa desses componentes, né? Então vem também. Esse vai ser um outro pulo muito grande pra Traslagoas. Então, quer dizer, vai acontecer. As notícias são boas. Coisa boa. Toninho, vamos falar de outro assunto, mas ainda ligado à sua vida, né? Trabalhar em família, trabalhar com os filhos, é um desafio? Qual foi o seu modelo? Bom, eu na época, eu achei assim... Família, você tem que ter muito cuidado, né? Você tem filhos, mas são filhos, cada um tem uma cabeça diferente do outro. É natural. Mas, por incrível que pareça, os três, devagar de um, falaram, eu formei em direito, mas eu quero participar da imobiliária. Né? Bom, todos vieram por livre e espontânea vontade. Tem mais... Importante. Pra mim foi importantíssimo isso, porque eu fiquei... Eu falei, pô, trabalhar com o pai, é o sonho de todo o pai. Né? De todo o pai. Então, André, e ali, eu falei, mas como faz? Uma sociedade... Sociedade mexe com dinheiro. Três mexendo com dinheiro, né? E tem que fazer horário, um faz um horário, o outro faz menos, o outro faz mais. Eu tive a ideia de montar três empresas. Então, hoje, nós temos a Paula, minha filha, tem a empresa Datiloc, que é a da terra locadora, né? Que a da terra locadora tem seus funcionários, seu financeiro, né? E ela que direciona e determina. A empresa é dela. CNPJ é diferente. Toda a parte fiscal, tributária, tudo separado. E o andar. Quer dizer, ela é no mezanino, no primeiro andar, é Datiloc. Ah, aquele prédio da da terra, então, um andar é uma empresa, outro andar é outra empresa. E no primeiro piso, na recepção, ela é da Datiloc, é uma outra empresa, que é da terra comercial. Que é da terra comercial, a atividade dela é vender imóveis particulares, imóveis de terceiros, e vendas e loteamento em minha casa e minha vida. Então, você chegou na Datiloc, tem minha casa e minha vida, tem um departamento para isso, inclusive com um correspondente de caixa lá dentro, você já sai com um financiamento pré-aprovado. E loteamento, que a da terra produz, faz loteamento, repassa para a Datiloc e a Datiloc comercializa. Esse é da Poliano e do Igor. Então, são três empresas. Aí vem a Datiloc, o outro CNPJ, que é administradora de loteamento. Esse loteamento que eu faço em Brasilândia, aqui em Tralagos, todos esses empreendimentos. Eu vou dar o número de empreendimentos que eu fiz em Tralagos, loteamento. Loteamento em Tralagos, fiz 40 loteamentos. 40 loteamentos. Então, tem muitos lotes ainda que eu tenho a carteira recebendo. Os que não têm, são administrados até a escritura. Se você adquire um lote na da terra, hoje na Datcom, a da terra administra até a escritura, até na efetivação da lavratura da escritura. Então, quer dizer, essa é a administração da da terra. Então, praticamente... Essa é eu que administro. São quatro negócios. Uma só locação. A outra, comércio de imóveis das pessoas, de terceiros. E a outra é a parte de loteamentos. E a da terra administra essa carteira desses loteamentos. Então, cada filho ficou praticamente com um negócio e tem a sua autonomia. Sim. É como se fosse locação é o meu negócio. Eu tenho meus funcionários, eu tenho meu financeiro. Foi esse seu modelo de gestão aí pra... Cada andar é um dinheiro. Cada andar é um financeiro. Cada andar tem o seu funcionário. Interessante, hein, cara? Isso aí, sem problema nenhum. Que legal o modelo. Muito legal. Copiei também, tá? Ah, é? Ah, é chinês. O que é bom tem que se copiar e aprimorar. Copiei, tá dando certo. E lá, onde eu copiei, eu vi, deu certo pra todos. Então, vamos fazer isso. Toninho, você mantém muito contato com São Paulo, né? Foi trazendo novidades de São Paulo que você decidiu, inclusive, ir pro programa imobiliário, como você contou pra gente. Tudo acontece lá primeiro, né? Qual que é a importância de São Paulo pra você? E existem novidades que você vê lá que até hoje te surpreendem, seja em restaurantes, em tecnologia. Como é que você vê São Paulo? O que representa pra você? André, São Paulo é o seguinte, é o termômetro do Brasil, né? Se você vai num congresso, numa palestra em São Paulo, você vai pra São Paulo. O que acontece é lá. Vamos voltar às feiras agora. Seguir um produto de lançamento, ver que carro que vai lançar. A, feira do automóvel. O D, feira do eletrodoméstico. Então, é feira de tudo que traz novidade. O que vem de fora também, chega em São Paulo. Então, você tem que estar próximo do que tá acontecendo de novo. E São Paulo começou. Nós estamos andando de Uber. Começou onde? São Paulo. Né? Então, se você verificar uma construção, alguma coisa em construção nova, né? Um método construtivo. Tudo em São Paulo. Restaurante também, né? Restaurante. Gastronomia em São Paulo. A questão de ver cardápio pelo QR Code que a pandemia trouxe pra todo mundo, São Paulo começou. É, São Paulo, na gastronomia, bate aí em um país do mundo aí. Então, você tá ali pra degustar uma coisa. Aí, calma, levando a mulher, fala, tá vendo? Chega lá, você faz, fala pra empregada, gostei desse prato aqui. Vamos copiar o chinês aqui. Vamos copiar. Ué, igual eu vi o gostei do chevite em São Paulo, né? Lá na liberdade, comeu o chevite e falei, não, é isso a mulher, tá? Ela já faz chevite em casa. Então, quer dizer, São Paulo te dá essas oportunidades, né? Muito importante. E na área de você, igual você tá falando assim, já chega em São Paulo no restaurante há muitos anos, já tá tudo no QR Code. Você pede seu prato, você escolhe sua bebida. Você mesmo pede seu celular. É. Você quer andar de bicicleta, não precisa ter bicicleta. Tem que ser o cartão de crédito, vai lá, bicicleta do Itaú, do Bradesco, chegou na Paulista, só passar o cartão, a bicicleta já tá disponível pra você na hora ali. São Paulo é... Ainda mais você que se mostrou aí uma pessoa bem curiosa e antenada, porque hoje em dia, se você não se alimentar das novidades, não estiver por dentro da tecnologia, é complicado, né, Toninho? É assim, a tecnologia, ela atualiza você e se você não ir pra esse lado, você fica fora. Então, quer dizer, ou você vai ou fica. Como se você estivesse fora de um sistema, assim, que você não acessa. É igual o Pix, tá aí. Ou você faz o Pix ou fica fora. Ou vai lá no banco e sacar no caixa eletrônico e pagar pra pessoa. É. Então, quer dizer, você vai lá na boca do caixa, lá no caixa eletrônico. E pra tirar do caixa eletrônico também, tem que saber. Bom, você já falou que você gosta muito de viajar, né? E fora do Brasil, né? E você é uma pessoa muito curiosa. O que você viu de interessante? O que acontece fora do Brasil que você fala assim? Puxa, podia ter no meu país. Quando eu falei assim, eu preciso viajar. Sair fora do país um pouco. Mas pra começar... Desculpa, vou tomar uma água aqui. Fica tranquilo. Nós falamos que ia resumir. Por que que eu fui viajar fora do país? Eu comecei... Eu tive... A imobiliária tem há 42 anos. Eu tive uma empresa durante 16 anos de turismo. E a marca Turismo. Pô, muitos traguenses conhecem. Conheceu a marca Turismo. E na época eu liquidei, por exemplo, fiquei 16 anos, liquidei, vendi. Aquele plano Sarney me atrapalhou e... Bom, resumindo. Eu falei, eu preciso viajar. Eu gosto de turismo. E comecei a viajar. Agora, como eu tenho que fazer diferente? Eu tenho que viajar, ver coisas diferentes. E eu comecei em um país que pouca gente vai pra observar. Eu fui na Eslováquia. Quem viu? Eslováquia. Eslovênia. Estônia. Hungria. Budapeste. Eu fui em um país diferente. Quem chama? Rússia. Cuba. Ah, você conheceu não só o tradicional de muita gente aí. Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia. Isso o turista quer que eu também fui. Nova York, Las Vegas, Los Angeles. Esses locais. Nova York é muito. Aí vem a Europa. Segunda opção é a Europa. Ou primeira, talvez. Portugal, França, Inglaterra. E eu saí fora do tradicional. E fui conhecer esses países. E tive surpresa, viu? Cultura da Suécia, cultura da Dinamarca, em relação ao americano, em relação ao inglês, em relação ao russo, em relação aos portugueses, aos ingleses, os franceses. Então, eu conheci todas essas culturas. Aí eu conheci aqui a América do Sul, né? Vários países, né? Panamá, Peru, Lima, Buenos Aires, Chile. Eu conheci todos esses países aí. Então, eu tenho uma noção como funciona isso. Como que é essa cultura, né? Tem muita coisa pra gente implantar que tá acontecendo lá, né, Tony? Canal do Panamá. Eu andei muito. Eu viajei bastante, né? Eu peguei carro já. Saí de Portugal, até na França, Suíça. Então, andou. Aí você acaba dando de cheio, trazendo algumas coisas pra te ajudar nessas viagens. Porque a viagem, você faz uma viagem na Rússia, comparando com Cuba, e sentar numa mesa pra discutir com uma pessoa que é da oposição, a discussão, você limita ela. Porque você acaba falando coisas que não vai agradar a ele. Se você fazer uma viagem pra Rússia e pra Cuba e sentar com uma oposição que não tem nada, tem que ter oposição, sim. explicar a diferença da Rússia com Cuba e o que tá acontecendo em Cuba, aí fica difícil o diálogo. Aí eu não... Não pode aproximar. Eu acho que, no meu entender, sem política aqui, sem nada, eu acho que muitas pessoas deveriam fazer essa viagem, que tem condições, muita esquerda tem condições, e ir na Rússia e depois ir em Cuba. Aí ele muda o conceito. Toninho, muito papo aqui, a gente vai ter que fazer um segundo programa, viu, Beto? Papo gostoso, não vem a hora de acabar. Obrigado por estar aqui comigo, meu amigo. Eu que agradeço o seu, o Rosário, o Estevam, né? O Estevam também gosta de viajar. Gosta, né? Nossa senhora gosta de viajar. É bom porque oxigena, traz ideia nova. Trezagoas precisa disso. E nós em Trezagoas, também o trezagoense está de parabéns a fazer uma leitura rapidinho sobre Trezagoas. A Trezagoense tem que colaborar, que nós estamos passando um momento muito bom na administração. Por que eu falando isso? Por que eu conheci as outras anteriores? Não vou falar que foram bem nem mal. Porque cada um tinha a sua época. Cada um tinha uma receita. Mas o guerreiro recebeu umas condições diferentes, né? e a vontade de fazer. A vontade de fazer e a vontade de administrar. Sabe aquele que veio com sangue na veia mesmo e vou fazer, acorda de manhã e faz? Esse daí, Deus que eu conheci, rompou. 42 anos observando a administração. Observando não, participando. Porque eu sou loteador, eu sou investidor do setor imobiliário. Onde eu estou? Estou dentro do poder público. Junto com prefeito e vereadores, tudo para viabilizar as minhas coisas. Eu tenho que aprovar meus empreendimentos. Não, não é prefeitura, secretaria de obra. Então, eu tenho que estar ali, vendo plano diretor, vendo viabilidade. E aí, hoje, os secretários do guerreiro, o prefeito, seu secretário, todos, estão à disposição do empresário. Muito bom, Toninho. Obrigado, meu amigo, mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Beto, viu, Beto? Beto agora vai pagar um pouquinho. Será que o André paga a cerveja, Beto? É, Beto, vou falar agora, estou sabendo que você está indo para a Juqueir. Muito obrigado. Obrigado, Toninho. Obrigado, Beto, todo mundo. Você, ao telespectador seu, sabe que acompanha você, aqui no programa, e que eu puder esclarecer, e vim aqui outra vez. Você vai voltar de novo. Obrigado, meu amigo. Mas você me pegou muito rápido. Não fiz nada. Tudo aqui foi... Mas essa é a ideia, é bater papo. Não vi, não vi. Obrigado, meu amigo. O nosso RCN Negócios fica por aqui. Eu espero você sábado que vem com mais um convidado. Até lá. De segunda a sexta, a partir das três da manhã, a gente relembra bons momentos e mata a saudade com muito modão no programa Viola Caipi. E ela sabe que,